Fala pessoal e aí aqui quem fala com vocês é o Constante e tamo aqui novamente no Assoluto Racing. Pra que? Vocês me perguntam. Para isso daqui ó. Primeiramente vou colocar a musiquinha aqui que eu tô sem áudio nenhum aqui. A musiquinha aqui saudável, né? Alegre. Pra ver se dá sorte pra gente, né? No Assoluto ele deu cinco dias de presentes do Ano Novo Lunar. Então vou abrir aqui junto com vocês pra vocês verem aqui o que que vem. É o de sempre, né? 100 ouros e um ticket. Beleza? E também estão deixando aqui a taxa de drop melhor, 2x, para esses carros aqui. Que é esse R34 com body kit da Liberty Walk. Esse Silver aqui com esse body kit aqui. Parece que tem esse R34 aqui. Perdão. Tem esse R35 aqui 2007. Que é o que eu não gosto muito. Eu gosto mais da versão 2017. E tem esse R35 aqui. E o R35 aqui. E o R35 aqui. É o R35 aqui. E o R35 aqui. É o R35 aqui. E o R35 aqui. Tem seis dias pra vocês pegarem. Mas eu já vou pegar agora. Porque hoje ficou o último dia, né? E o meu calendário não tem mais nada pra pegar de tickets. Então, bora lá então, 17 Tickets, tá bom, fica, tá bom, vamos ver o que vem pra nós aqui, vou fazer esse aqui, esse truquezinho aqui, só pra ver se dá a sorte de ficar mudando aqui, é, não deu pra ir pra sorte não, vamos lá, vamos lá, puxa aqui, puxa aqui, joga, ah, vamos ver, vamos ver, eu já tenho, não, já tenho, acho que eu já tenho, não, já tem, sim, essa BMW já tem, a BMW já tem, a BMW já tem, na escada, não apareceu o new ali de cima, então eu já tenho, já tem, essa BMWzinha, vou aqui no Premium, vou voltar aqui, dá um import, 10.000 CR Pra mim isso aqui é lixo Mas tá bom Vamos lá de novo No premium 3.000 CR Beleza, nossa sorte não tá muito boa Vamos lá de novo Vamos lá, vamos lá 1.000 CR Nossa sorte tá uma merda Vamos lá, vamos lá Pô cara, esse vim tinta pra mim já tá bom Ou roda 1.000 CR Tá péssimo, nossa sorte Vou ficar trocando mais não Vou um atrás do outro mesmo Beleza, beleza Vamos lá 3.000 CR Vamos ver o próximo 1.000 CR Vamos embora, vamos embora Vamos embora, que se dane Vamos embora 3.000 CR Ah, tá difícil hoje Hoje tá complicado É, mais uma Vamos ver, provavelmente eu já tenho Dizem que não Deixa eu ver que carro é esse Já tenho Outro carro que eu já tenho A S214 da Spec Já tenho 3.000 CR Caramba, vai ser isso mesmo, né Vai ser isso mesmo, vai vir um carrinho aqui Caramba Caramba Ele é só um carrinho só Um carrinho que tem destaque só Tá com taxa 2x Ele é só um carrinho Só um carrinho que viesse ali de Já tenho também Já tenho também Olha só um carrinho que aparece ali de Um carrinho que tem um carrinho que tem um carrinho que tem um carro Um nome gigantão que tem um carro tão bom assim Poxa Só queria um desses carrinhos aqui só Um desses quatro Qualquer um que viesse aqui não tá bom 1.000 CR Caraca, acho que Eles veem três carros, pessoal Três carros Nenhum deles É novo pra mim É novidade pra mim É, pessoal Não é sempre que a gente tá com sorte, não Hoje foi um dia de azar De azar dos grandes Eu nem vou rodar com ouro Porque no ticket eu já tive azar Imagina no ouro, então Então, pessoal Foi isso Tentem sua sorte Né Ela vai durar seis dias ainda Junta ticket Entenda sorte, né Não vai ser se tem mais sorte que eu Realmente aí o que vocês tiraram aqui Usando tickets E o que vocês tiraram usando ouro Belezinha Então, é isso Aqui tá as tranqueiras que eu ganhei hoje E aí vamos ver Essa tranqueira Primeira tranqueira que eu ganhei hoje Tranqueirona Bom pra drift Mas tranquila Outra tranqueira Que eu já ganhei umas três vezes Esse carro já não veio Tô enjoado desse carro Ah, não foi Ah, tem essa outra tranqueira aqui também Que é bom pra drift Pra drift não Pra drag Né É bom pra drag Então, pra isso É bom Então é isso Valeu, falou Fui Tchau Tchau E aí Tchau